Unicon Zombie Apocalypse O único RPG Rex Lash, O'Flyne. Sombra da Morte, lute para sobreviver. A história começou na Cidade da Luz, a Terra de Aurora, onde foi abençoada pelos deuses. Esta era a terra onde o rei Lutero construiu e governou seu reino com mão forte e coração amável. Pouco tempo depois, a associação real chamada Os Olhos de Oracle foi fundada para preservar e desenvolver conhecimentos antigos, incluindo magia, alquimia, astrologia, medicina, etc. Graças a esse conhecimento, o rei Lutero criou um reino poderoso, bem como um dos períodos mais bonitos na história de Aurora. No entanto, a tragédia começou desde o reinado do 15º rei Lutero. Parecia ser uma boa razão que ele queria trazer sua amada irmã de volta da morte. Ele estudou tudo o que ele pensava que poderia ser útil, magia, medicina, mesmo alquimia para criar uma doença terrível que só foi curada por ele. Ele aproveitou para reunir os corpos para seus propósitos maldosos. Tudo parecia pior depois da explosão de seu laboratório. Não só muitas criaturas estranhas, mas também doenças sem curas começaram a aparecer cada vez mais enquanto o 15º rei Lutero desapareceu deixou seu reino no período mais sombrio da história de Aurora. Max, que costumava ser um cavaleiro real do rei Lutero XIV, retornando da guerra às forças externas. Ele foi um dos muitos experimentadores do rei Lutero XV. 20 anos depois da explosão, Max acordou em um lugar estranho com memórias fragmentadas, força e dureza incríveis. Ele queria encontrar as respostas para o que estava acontecendo para ele e Aurora. Foi quando a jornada de Max começou e a lenda de Shadow of the Hat apareceu. Shadow of the Hat é a maior combinação de jogo de role-playing game, RPG e classic fighting, que lhe permite equipar o seu Shadow com inúmeras armas detalhes e conjuntos de armaduras raras para criar um herói imbatível. Em cada batalha épica, você se tornará o guerreiro na jornada de conquistar o mundo escuro e você terá que coletar espadas, armas e armaduras incríveis, etc, para se tornar mais forte e forte. Esteja pronto para um jogo tão emocionante que você não pode parar até você ser o melhor lutador e mestre do jogo de espadas. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo.